Música Melattan önceki yıllarda deniz tanrısı Pozy'den, aşk tanrısı Eros, şarap tanrısı Baküs Dionyos, ışık ve güneş tanrısı Apollon gibi o dönem inanılan tanrılar vardı. Bu inançtaki insanlar genel olarak Ege denizi çevresinde yaşıyorlardı. O günkü koşullarda ticaret ve kültürde, sanatta bir hayli gelişmişlerdi. Ulaşım kolaylıkları gereği denize yakın yerlerde Turuva, Bergama, Efez, Pryon millet gibi büyük şehirler kurmuşlardı. Didim'deki Apollon mabedi de 20 km kuzeydeki millet şehriyle diğer yöre halklarının geleceklerini öğrenme ve dertlerine çare bulma isteklerini karşılamak için yapılmıştır. Ionia'nın en büyük kenti milletin Didim'de kurduğu Apollon tapınağına Didimion denirdi. Didim, Didim'e mabedi düzgün en uygun bir alan üzerine inşa edilmiştir. Temellerinde depreme karşı dayanıklı ızgara plan uygulanmış, çevresine 124 sütun konulması, çatıyı tutması için düşünülmüştür. Sütunların yüksekliği 19.4 metredir. 19. yüzyılın sonlarında tapınağın hemen yukarısında genellikle tapınak malzemelerinin kullanıldığı ve yalnız terk edilmiş büyük kilisesi günümüze ulaşmış ve halkı Rumlardan oluşan bir köy vardı. 19. yüzyıl boyunca İngiliz ve Fransız araştırmacılarının birkaç kez giriştikleri kazılara rağmen daha önce kimsenin tasavvur edemediği bu devasa yapının boyutları ancak 1906 yılından sonra büyük teknik zorluklarla gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkmıştır. Ayrıca 1979 yılında keşfedilen duvarların yüzeyine çizili ayrıntılı planların ortaya çıkması da büyük heyecan uyandırmıştır. 2003 yılında Andreas Fert-Wangler yönetiminde başlayan çalışmalar, kutsal alanın erken dönemlerinin anlaşılmasına yönelik olup, aynı zamanda eserlerin ortaya çıkarılmasından hemen sonra onarım ve yeniden ayağa kaldırma çalışmaları sürdürülmektedir. Didim-Ege bölgesi kıyısında Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü yerden başlayarak güneyde Aydın Muğla il sınırına kadar uzanan bir kıyı bölgesidir. Bölgenin batısında Didim yerleşimleriyle altın kum, doğusundaysa Akbük görfezi yer almaktadır. 2.900 hektar yerleşim alanı, 60 kilometre kıyı bandı, 13 kilometrelik plajı bulunan bu tatil beldesinin kıyıları, irili ufaklığı sayısızca koylarla çevrelenmiştir. Berrak denizi, güneşi ve altın sarısı incecik kumlarıyla bütünleşen plajları, tarifsiz bir güzelliği sergiler. İşte bu yüzden Didim, çevresinde deniz imkanları olmayan yerli ve yabancı insanların ikinci konut ihtiyacına cevap verdiği gibi çoğunlukla İngiltere'den gelen yabancı turistlerin tatil yöresidir. Deniz, doğa, tarih deyince akla Didim gelir. Ve bu tarihi şehrin belediye başkanlığını 4 ay önce seçilen Deniz Atabay yapmaktadır. Deniz Atabay 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Lise tahsilinden sonra Marmara Üniversitesi Fransızca bölümünden son sınıftan ayrıldı ve Fransa'da 2 yıl yine Fransızca bölümünde okudu. Türkiye'ye döndükten sonra sağlık, petrol ve inşaat işleriyle uğraştıktan sonra çok sevdiği Didim'e yerleşmeye karar verdi. Burada kendi inşa ettiği 2 adet otelle turizmciliğe adım attı. 1989 yılından beridir Didim'de yaşayan Deniz Atabay evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babasıdır. 4 dönemdir Didim Turizm Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Atabay, Rotary Kulübü Didim Yerken Kulübü kurucularından olup halen faal olarak görev yapmaktadır. Atabay çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir. İngilizce yüzyıza, burası gibi güdürlüğü üzerine. Video düzeyde biraz düzeyde geçtik, o da outlaw eu 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 o Muito bom, gente. ou seja, a desde a vista, era se via em igreja ainda, O que é o que é o que é o que é? mas um pouco de uma língua por uma língua de um brinco, um instrumento, o que nós temos que fazer e fazer o que a língua, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... respeito há, o trabalho, que é que fica. A gente tem que me escurem de acordo com o trabalho positivo, a gente vai entender a gente, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Então é isso, como o mundo da área de pessoas, que são os trabalhos de trabalho. Mas, então você tem o que eu digo, que você pode ver com o que você está aqui, que está a minha atenção no momento de ficarmos com o que a família de pessoas está aqui, mas a gente não está aqui, mas tem o que eu acho que não está aqui. que o queей-se foi Anthony Baudあぁ taughtiu que a gente, se colocou eu até achava pra nesse curso de sinal à présent. he coach-to Mecais de sinal Bugâm época num reste Masa de sen tão sobre ensalada há um encontro Então há um मít憲, aqui você está comprando uma uma groundbreakingcher naquim để Masa mas também queridos se terminando o guarda footprint Studios Se eu acho que essa 삶 distância aqui. Então eu faço um milão, vamos lá atrás para ele, somos um milão, um milão, um milão, um milão, um milão de efeito para ele. Então, sabem que o milão de efeito é feito. No caminho é só que o milão de efeito, não acho que o milão mais é o milão de efeito, mas conversas com o milão, a grandeza com o milão, estamos aqui no milão de, e esse milão de efeito é ficar bem claro. Esse é um milão de, masores, ele faz um milão de efeito, mas que o milão de, Então, digamos... ...é a 1º de planta com o lago de Humberto, e aí está em 1º de plantas com a versão, de 1º de plantas, e o que o número de plantas, o que os agiram, o que os agiram, o que nós temos, então, nós vamos lá. O que nós falamos com os contéimo. E o que nós vamos lá? A 1º de plantas com a versão, nunca pode fazer o método. Agora nós vamos lá na versão, a segunda, a 1º de plantas. Onde nós vamos lá? E a blusa, o método, o método com o método, o método com o método com a fim de plantas, O que é o que é o que é o que é o que é? da nossa parte da língua. Os núcleos de fazer um dos ou de um dos ou dos, já que tem a fazer um dos, a gente até o motor da liga é terra, que talvez volte que! Então, a trabalhar com o curso de limão, tem que usar um dos, E assim, temos que fazer um dos, entre as coisas que faço, nós vamos mostrar um dos, nos comentários sobre isso. O que é o que é o que é o que é o que é? E eu estou em suas multas. Eu estou em seus companhia, mas eu estou em sua companhia, com esse assunto. Se você diz que eu faça isso, mesmo que você faça isso, eu tenho certeza que não tenho certeza. Eu tenho certeza que é o trabalho de você, com o seu país. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que você está buscando. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que ele está fazendo isso. O que? O que? O que você quiser? Eu sei que eu tenho certeza! ... e o Juegos Altexista Juegos Altexista que se abriu ao barulho em companhia no CUNN um, mas, não estou a publicar um, mas, não estou a publicar no CUNN em companhia. O CUNN é, sim, no CUNN Agora, você pode fazer isso para você fazer um processo de operário aqui. Está aí, está lá para colocar um processo de operário aqui. Então o que você pode fazer isso antes do programa. E aí Então vai falar com o próprio sistema de, como o meu apoio da Orenciyat da Internacional. O ESSA, o meuitch, e o meu esteril de poder muito trabalhar. O meuishpolle está, o nosso sistema de keto a diáforão, o nosso sistema de fatahou, ele, ele, o seu sistema de pericácio, esse sistema de pericácio de no antifossão. Vai dar o sistema de pericácio, o sistema de pericácio, o sistema de pericácio de pericácio de no sistema. É o caso de vocês não tinham que entender? Acho que que é o caso de vocês não podiam entender? Não, não. Não, não não. As letras da Udenticat, a churita de na Udenticat, a gente tem que deixar de fazer com a Udenticat para fazer com a Udenticat e a relationships com os fomemos, sempre com a gente está aqui, para fazer com a Udenticat e para ver que próxima a gente está aqui, E aí temos que fazer com a Udenticat, o senhor Dio de Presidente e кого-libt é uma Bucadense, eu me disse que era humana, ela... ...conha-se na Udenticat, e esse tipo deбиção, O que é o que é o que é o que é? E aí, o que é que é isso que eu quero dizer? E aí, o que é o que é o que é o que é? então itÕs tudo mais Obrigado. Agora, o?", O? Ah, ah! O que você fica? Por isso que eles estão nas outras pessoas queутerem. . 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 e, e...o... o país, que eu conheço o país que estão em todos os seus Freunde, e...o... o Brasley e o seu lado, ele diz que, vem, você e, você, vando aqui, é, eu vou fazer o caminho, então, eu vou fazer isso aqui. Você tem значido? Sim, olha só. Está na corrente, eu vou te falar com o meu estilo. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou te dar muito mais bom dia, mas agora eu vou te falar, mas eu vou te ajudar aqui. Eu vou te falar com as расскaisem, que eu estou no Brasil, que eu estou te falar com o Brasil. Então, eu estou te ouvindo, eu vou te falar com o Brasil. O que você achou aqui, Daniel, é? é é é O que é que é? mas foram à gratuita e da vontade? Eu ainda não tenho certeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. E aí 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 E aí